Bom dia a todos vocês que estão assistindo, Marcelo e meu pai, Carlos, João, meu pai, eu sou a Marina, a filha do meu pai, claro. Bem-vindos a Não Falamos de Política, com vocês, João Ramirez. Olá, amigos, como estamos? Todos em casa, todos protegidos do coronavírus. Vamos, vou tirar a máscara porque, enfim, aqui é um lugar aberto. Alco gel, fique em casa, não vê sua namorada, não vê sua família às vezes. Que isso, gente? Estamos numa situação que nunca tínhamos imaginado. Como é que era antes da pandemia? Vocês lembram? Eu já não lembro mais. Essa é a nova realidade. E nessa nova realidade estamos todos perdidos. Não tem uma pessoa que saiba o que a gente tem que fazer nessa pandemia. Vamos fazer pão, vamos fazer atividade em casa. Afinal, todos em suma é que a gente fica em casa, deita no sofá e assiste Netflix. Não tem mais nada. Estamos aprendendo com essa pandemia, não estamos aprendendo. A gente está melhor, pior, vai sair dessa melhor. Vamos ser mais solidários ou vamos ser mais egoístas? Como é que vai ser a saúde pública depois disso? Vai mudar? Vai ser universal no mundo todo? Vamos analisar todos esses assuntos com nosso grande filósofo, nosso grande amigo Marcelo de Brito! Não era essa máscara, não. Coronavirus! Coronavirus! Marcelo, estamos perdidos! Estamos perdidos. Vamos tirar a máscara. Porque aqui é um lugar aberto. Estamos a uma distância africa. Como é que a gente chegou a esse momento? Pandemia, né? A própria palavra pandemia, se formos ver a etimologia, né? Não, não. Pan quer dizer vários. Tudo, né? Tudo, Pan. Pan. Pangea. Pangea. Pangea era aquele continente que estava tudo junto. Tudo junto, né? Depois separamos Brasil e África, né? Aham. Tudo mais. Não só separaram fisicamente, quanto... Todos os sentidos, né? E todos os sentidos pejorativos, mais, que é o pior. Essa pandemia é impressionante, porque uma das últimas grandes pragas, podemos dizer, que sempre rodeou a história da humanidade, a última foi a gripe espanhola. Olá, espanhola! Coincidência, é o espanhol que está aqui. Como é a música espanhola? Te amo espanhola! Te amo espanhola! Não é espanhola, tá? Não é culpa nossa. A invasão na América, o genocídio dos índios, talvez. A gripe espanhola não, tá? Não nos botem culpa em tudo. Era americano, inclusive. Então, era americano, gente. Era a gripe espanhola. Por favor. Já temos bastante que ser culpados pelo que a gente fez, que foi muita p***. Desculpa a palavra. Depois eu boto um bi. Aí eu vou praticar. Scott. Então, essa pandemia, ela veio em um momento em que mostrou que a densidade demográfica, ela falhou, né? No sentido de que nas cidades é maior o índice de doença dessa pandemia, desse corona, desse Covid-19. De tudo, né? De tudo, tudo. Já na zona rural, onde há uma economia descentralizada, mais uma agricultura familiar, onde há mais uma autonomia financeira do trabalhador, tá menos, né? Essa doença. Por quê? Porque desde os primórdios da humanidade, quando se vivia em tribos e havia uma pandemia, ou seja, não era nem uma pandemia, mas era uma pandemia para eles ali, porque a visão de mundo deles era bem curta, né? De acordo com o seu território geográfico. Quando aparecia alguma doença, ou exterminava o grupo todo, ou exterminava só boa parte dali, que é a teoria de Thomas Malthus, né? Que é a teoria malthusiana, em que as pandemias, elas vêm para haver esse controle, esse equilíbrio da própria natureza. Então, todo grupo, por exemplo, de animais que estão muito junto, eles têm mais doenças. E quanto mais aumenta, claro que vai aumentar a doença, mas vai aumentar desproporcionalmente. Vamos ser menos doentes se a gente ficar separados? Vamos ser menos doentes se ficar separados. Mas vamos ser mais felizes? Eu creio também. Caramba! Eu creio que esse ajuntamento social nos superfaturou, ficamos sobrecarregados, com muita gente e sem ninguém. Um abargamento, tá? O que tem mais gente, tá cheio, no lado, em frente, embaixo e em cima, de todo lado tem gente, mas não estão tendo uma relação mais íntima. Então, encheu de gente e fez o contrário daquilo que era pregado, tendo muita gente, que seria ter uma relação social mais próxima, mais uma empatia. Mas o que se criou, sim, o contrário. Então, estamos cada vez mais arrodeados de gente e cada vez mais sozinhos. E muitas vezes estamos mais próximos da pessoa lá no Japão, pelos mídias virtuais, do que com o familiar, com o filho, esposa, esposa, dentro dos nossos lares, né? Então, aproximação hoje não é só aproximação física, é aproximação relacional. Então, como eu me relaciono com as coisas? Então, a pandemia fez o quê? Com que as gerações se juntassem de novo a Z, a X e pudessem, dentro de casa, ter essa relação. Só que, como já foi estabelecido essas relações de junto, virtualmente, separado, fisicamente, a pandemia fez com que nós voltássemos de novo para o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de relações sociais e revisitassem isso aí. Ninguém estamos errando. Então, a pandemia, ela fez com que olhássemos o próximo diferente. Nós estamos olhando as pessoas agora diferente. Está vindo novos conceitos, está vindo novos preconceitos também, né? Parece que ela deu uma lição de moral na humanidade. Agora, vamos voltar a uma normalidade que criou essa pandemia ou realmente vamos voltar como uma sociedade melhor? Isso tudo é para discussão, né? Vamos ouvir o depoimento. Nós temos um novo vírus que está entrando a população humana pela primeira vez. É muito difícil predicar quando nós vamos prevalecer sobre isso. A ciência pode chegar com a vacina. Se alguém tem que fazer isso, e nós temos que fazer o suficiente, que todo mundo pode conseguir uma dose disso, e nós temos que ser capazes de oferecer isso. E as pessoas têm que querer tomar essa vacina. É uma oportunidade enorme. A ideia de que uma doença pode surgir, causar uma pandemia, e que nós podemos encontrar um vacina e dar para todos os que precisam, e parar essa doença e as tráxicas, vai virar, talvez, o que foi uma pandemia trágica, em um palco de esperança para o futuro a nossa planta, através da solidariedade, através da confiança, através de trabalhar juntos, para resolver nossos problemas. Bom, nós como não queremos também dar um resumo do número de casos e tal, que é tudo o que estão fazendo nos jornais hoje em dia, então vamos deixar a conversa por aqui, e vamos descontrair um pouquinho na nossa finale. Vamos lá! Bom, 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 já estamos aqui, já estamos acabando, obrigado por ter assistido até aqui, a gente vai tomar agora um cafezinho, Marcelo e eu, estamos preocupados porque tem gente que não está seguindo as recomendações, podem dizer, rapaz, vocês estão se juntando, nós estamos em uma espécie de bolha social, temos um, se quiser explicar, porque eu não sei explicar, você explica melhor as coisas. Não, já alguns países da Europa já estão fazendo esse método de bolha social, que é uma segunda etapa de saída para o isolamento total, que é você ter alguns grupos que ficam com o máximo cuidado, com o distanciamento, com o álcool, com o uso de máscara, tudo mais, mas isso aí eu acho que pode dar até um tema para depois nós comentarmos, falamos sobre essa segunda fase da pandemia. Vamos falar, vamos falar sobre corona, vamos falar sobre pandemia, vamos falar sobre política, mesmo que o show se chama, não falamos de política, mas não de política, é verdade, porque a gente tem que fazer para fazer um mundo melhor, e nessas estamos, próxima semana mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não fale política, nem palavras, não fale política, nem palavras, não fale política. E aí Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.